Bom, deixa eu pegar aqui, pá pá pá, Murder Drones do canal Glitch, né? A gente viu o episódio 1, piloto, a gente vai ver o episódio 2, palpitação. Mano, o episódio 1 tem dois anos, o episódio 2 tem 11 meses. Eu não sei, imagina se The Amazing Digital Circus leva dois anos pra ser feito o próximo, mano. Vai ser meio triste. Bora, bora. Não precisa de ver... O que eu fiz? Quase transmiti pra TV. Não precisa de legenda, porque tem dublagem. Vamos lá. Calma lá, calma lá, calma lá. Já começamos com o Guilherme Briggs. Esse aqui é o N. Parece o N, mas não tenho certeza. Cara é bom? Que bonitinho. É, dá pra ver que elas já eram meio... já tinham um negócio meio doidinho da cabeça aqui antes, né? Tá, então esses são o triozinho. São o triozinho que por algum motivo trabalha de maid. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Até a tarde, obrigado pelo membro. É o N, a V... e a J. Acho que é isso. Posso estar errado. Esqueci já a letra de cada... Esqueci já a letra de cada... É difícil... Como ele mesmo diz, é difícil lembrar de uma única letra, né? Ah... É um sonho, lembranças, memórias. É... eu achei uma coisa aqui. Ué... Isso é estranho e preocupante. Que se dane. Isso só pode ser culpa de vocês. Bom, até hoje eu não tinha visto esse símbolo. Quer fazer uma necropsia pra investigar? O que você achou? Sabia que o seu chapéu é de piloto? Eu era o piloto... Peraí, peraí. Eu me perdi. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu tô confuso. Eu tô confuso. A gente tá no meu episódio certo, né? Tá, ela achou um broche. Aham. Ela olha pro espelho, por algum motivo o espelho quebra com o símbolo no olho. Isso é estranho e preocupante. Que se dane. Isso só pode ser culpa de vocês. Bom, até hoje eu não tinha visto esse símbolo. Quer fazer... Essa daqui é a J, né? A que o cara gosta e a única que não morreu. Não, que é a J não. Essa é a V. Ou é a J. J. V. Essa é a V. Caramba, essa é a V ou a J? Eu não sei. Eu não prestei atenção. É a que não morreu. É a V. Tá. É a V. A J era líder e a líder morreu. Morreu. Foi de explodir. Tá, entendi. Beleza. O que você achou? Sabia que o seu chapéu é de piloto? Eu era o piloto? Que maneiro! Ai, eu caí e estraguei tudo. Piloto de nave. É história de origem. Falando em pilotar até a Terra, a gente tem certeza de que matar os humanos é... Hum... Moral? Os humanos enviaram vocês em comunicador e reformataram as suas memórias. Ela lambou o sabão. Se estão cobrindo os próprios rastros, então não querem negociar. Assim como não quiseram negociar com a minha mãe. Ou foi você que não viu as negociações? Os humanos nos programaram para resolver um problema. E cadê a prova dessa sua história? Essa história em que muito convenientemente você é inocente. Hum... Hum... Tá, não tá tudo bem não. Ela tá presa por correntes e os braços dela foram substituídos por bolhas de sabão. É... Tá, ok. A Jota recebia ordens de alguém. Se não era da empresa por aquele comunicador, então era de quem? E como? Para de complicar meu plano de homicídio! E como? Ai... Bonitinho! Ela não tá legal. Essa ainda vai dar problema, viu? É, tem que consertar o telhado porque... É um baita risco de segurança para todo mundo. Você consegue consertar, né? Robôs cada 5 mil? Por favor, deixa a luz acesa. Ou não. Nossa, essa escada... Se pá... Assim... No detalhe, essa escada não chega lá em cima. Se fosse um pouquinho mais alta, talvez chegasse. Talvez, assim. Nossa, a Jota tá viva. A Jota tá viva. Dante, você e a Carol me tiraram de um momento muito difícil na minha vida. Amo e aprecio muito vocês. Obrigado, Sarinha. Obrigado pelos dois. Valeu, valeu. Ufa. Meu Deus. Ufa. Faz alguma coisa! O que? Ufa. 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 Mano, eu não acredito que os malucos conseguirem estragar tudo. Mano, mas também... Eu vou ser sincero. Quando eu vi o primeiro episódio e eu vi ela estourando ela na metade, a primeira coisa que eu pensei é... Tá, ela vai se regenerar. Porque o N se regenerou. Por que ela não se regeneraia? Aí ela não se regenerou. Eu falei, tá. Então se páro, estourou alguma coisa ali essencial. Sei lá. Estranho. Mas é sério? Deixaram o corpo ali? Ninguém fez nada? Caraca. Meu Deus, meu Deus. Alerta, essa parte tem palavrão? Bom, tá aí, né? É só isso, só isso. Ah... Tudo o comportamento dela... Claro, é claro. Ela é inteligente e popular e com um conhecimento fora do comum sobre portas. Ela teve a quem puxar. Use, por favor, sente-se. Que se dane. Use. Ai, devolva a sensiência do Braydon. Que se dane. Ela. Eu que comecei. E eu sou um idiota. Use. Você tem que ficar em algum grupo. Muita gente me queria no grupo dela. Só pra... Peraí. O que é isso? Isso aqui é flashback? Eu não entendi. Isso aqui é flashback que tá acontecendo? É flashback? Ah, tá. Tá, beleza. Não queríamos, não. Você é mó esquisita. Tá, que se dane. É, ela tem dificuldade em se turmar. Nós estamos achando que possa haver algum problema na programação dela, como ela é em casa. Ah, o quê? Quer dizer, ela anda meio nervosa, mas danificada? Talvez eu não esteja passando muito tempo com ela. Senhor Dorman, senhor, aconteceu um incidente. O cara só pegou e jogou o negócio longe. Tá, então tá literalmente estando flash de passado e presente. Só que podia deixar mais claro. Ai, eu tô suada. Quem programou isso? Use, você tá bem? Eu tô bem. Mais do que bem. Eu sou uma deusa. Oi, Ted. Obrigada. Ih, ela tá ficando louca. Imagina, Use. E aí, Annie? Você salvou a minha vida. Eu acho que a colônia nem tá falando sério sobre esse lance todo do seu banimento. A galera só tá confusa, especialmente com... Com o fato de que eu sou rebelde demais pra voltar pra sociedade agora, eu nunca mais vou voltar. Com os desaparecimentos recentes e o cadáver da sua amiga, quando eu fui pegar a sua arma, meio que pareceu que ela foi pra longe. Talvez eu volte, só um pouquinho. Mano, não é possível, não é possível. Ela tá ficando meio louca. Ela tá ficando meio louca. Ela tá ficando meio louca. Tô confuso no tempo. É, então. Ó, foi flashback de maid, aí presente. Aí depois flashback de escola. E aí depois presente novo. Mas vocês viram ela falando ali que ela é defeituosa? Tipo, por mais que o pai tenha achado um absurdo, eu acho que aquele flashback não tá ali à toa. Não tá... Não é à toa, não é à toa. Ah, roubo a escada 5 mil? A gente tava te procurando. Ô Lott, quer me juntar a mim? Me juntar a você? Mas só pra ficar parado aí no meio do nada com uma resolução baixa e suspeita? Sim? Tá legal. Meu Deus do céu. As E.A. não são muito inteligentes nesse mundo, né? E a atuação maravilhosa é sua, hein? Vamos improvisar pra treinarmos mais? A gente é mesmo monstro. Meu Deus. O Vadao a matar e transformar num negócio entre as suas consciências é bom. Figurante sofre. Não, figurante não dura nada. Bem-vindo de volta, Ted. É, pera. Ela não tá de castigo? Ai, eu tô banida. O meu pai anda falando que eu tô de castigo? Robô genocida. Me desculpa. Me desculpa. Ah, tá legal. Mas que aquilo não se repita. Podem entrar... Ai, meu Deus. Meu Deus. O ápice. O ápice. É isso. Achei fofo. Não, é assim, né? É assim, é... Aqui, ó. Isso aqui é literalmente todo vilão de anime que vira parceiro do protagonista depois. É literalmente assim que funciona. Ah, tá legal. Mas que aquilo não se repita. Literalmente. Tem traços lindinhos. Aí, cadê o campo? Porque isso aqui, ó... Não tá legal, não. Tô na reunião de pais e mestres. Ele disse alguma coisa sobre a filha dele ser mais importante do que construir uma porta nesse corredor. Acredita. Mas que vergonha ali. Que erro? Oh, oh, oh. Só um minuto. Beleza. Quase vomitei. Você tá bem? Meu Deus do céu, mano. Os caras são bobos e sem coração também, né? Que isso? Eu tô bem. Para de perguntar. Imagina se preocupar com a filha, né? Que cringe. Tem alguma coisa forense por aí? Alguma impressão digital? Ai, meu Deus. Tá ficando convincente, hein? Tá ficando convincente, hein? Meu Deus do céu. Caraca. Peraí, então não é... Então não é passado. Só as birras eram passado. Ah, tá. As birras eram flashback. Entendi. Onde é que estão seus pais? Que piada boa, hein? Que piada boa. Onde são seus pais mortos? Eu os vi morrer. A piada era essa, idiota. Aqui é o lugar, bota aí. Linda, não é? Ai, vou deixar ela entrar. Mas... Mas... Acho que todo mundo vai morrer, assim. Acho que todo mundo vai morrer. Fazem isso com frequência? Não, eu sou um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo, um tiquinho quanto assustado. Aí, use. O que que é isso aqui? Aí. Meu Deus. Não é o seu olho especial? Não? Chama sim! Absolute Solver? Reiniciar. Isso tem alguma coisa a ver com o fato da sua cabeça regenerar? Eu evito ficar pensando em como isso funciona. Só que não dá pra criar material do nada. Se o ferimento for muito grave, essa inteligência pode ser uma espécie de programa auto-executável pra coletar, mas... Ahn... Ahn... Oh! Tchau, amigo! Meu Deus! Eu tenho que ir uma mão humana. Ah, eu quero uma shuriken também. De lá se vai. De lá se vai. De lá se vai. Hora da motocerra. Beleza, vamo lá. Por que que tem esqueletos aqui, mano? Não eram robôs? É, e... Olá, sou eu, o Ted. Ah, podem dizer onde é que eu tô? Hum... Eu ouvi que eu tô num dentista. Tô num consultório de dentista. Venham cuidar dos... Dentes? Tentativa horrível e previsível, Jota. Por que você tá tão... Ótima! Você tá ótima, Jota. Não, não, peraí, gente. Sou eu mesmo. Por acaso isso é uma shuriken na sua mão? Pô, a música desse negócio é muito boa, né? Ah, me salvaram de novo. Valeu. Mano, como é que esse cara continua vivo? Como é que esse cara continua vivo depois de tantos episódios? Convidados pra minha festa no fim de semana. Só a galera legal. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Mano, por que que... Esse negócio, ele trata tudo com tanta brutalidade. As pessoas morrem à torta e à direita ao mesmo tempo que tem cenas como essa. Que o mano é solto e só solta um... O que que é isso? O que que é isso? É o equilíbrio. É o figurante especial, entendi. Entendi. Já estamos ocupados de qualquer jeito, então tanto faz. Que vergonha. Que voz é essa, Jota? Ah, a Jota não está aqui. Estamos tentando consertar o corpo dela como consta na nossa diretriz. Então, você é um programa? Vocês que são nossas marionetes. Magoa muito você não se lembrar de nós. Anne, qual é esse holograma da minha mãe? É mais fácil assimilar do que explicar. Não vai rolar. Ótimo, mas péssima a escolha. Agora a gente vai ter que fazer uma coisa chocante. Pai, não! Adeus, pai. O que? O que é isso? Rose, retira! Ou dá isso pra mim? Você errou. Onde é que ele estava? Prepare-se. Rose, você está bem? Não. Enganei você, sua irmã. Sorte a sua que está na hora do lanche. Hora de entrar na minha boca. Pai, por favor. Não. Eu estava usando isso. Meu Deus! Peraí, 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 peraí. Se o corpinho era um holograma, significa que ela não matou o pai dela de verdade. Isso aqui não é o corpinho do pai dela? Aquele que ela dividiu ao meio? Não. Ih... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Isso, virou um buraco nele. Mas o que... O que daquilo era real? Fugindo, vazando. Hora de dar no pé. Dando ou fora. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O que... O que vocês são? Ai, 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 ai. O que está fazendo? Que bonitinho. Mano, eu não entendi, mano. Essas coisas não faz nem sentido, o Eni estava ajudando ela o tempo todo, por que que do nada ele, ah, o Ki é você, não sei o que, e ele vai embora, e triste, briga, briga do que? O que 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 que? Pô, não é dele? O que o cara fez? O que o cara fez? Pra quem não entendeu, esse troço é um treco que faz os drones assazinhos e usam as vitimas pra fazer os drones. Pera aí. Pra quem não entendeu, esse troço é um treco. Esse troço é um treco, tá? Bela frase. Esse troço é um treco que faz os drones assassinos e usam as vítimas pra fazer os drones. Eu continuo sem entender, Yuri. Linda, não é? Ai, vou deixar ela entrar. Essa menina é hacker, hein? Nossa, foi mal, poltergeist industrial. Relaxa. E ela também tem o olho. Ai, no geral eu já odeio sua personalidade, mas hoje você tá pior. Por que você não fala comigo? Ela já soltou. Ok, ok. Ô, nice. Nice, segundo episódio. Caraca, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ela tá aí porque quer? Porque quer ou porque tá esperando uma oportunidade? hum, por quê? Gostou? Gostei, mano, gostei. Gostei pra caramba, gostei pra caramba. Sim, ó, bom pra caramba, bom pra caramba. A dublagem também nesse aqui tá muito boa. Caraca. Muito bom. Pô, eu vou começar a ver com mais frequência, então. Como o Dante disse uma vez, colecionando traumas. Obrigado pelos dois contos, cara, e eu colecionando traumas. Uh-huh. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.